Música Uma sociedade de heróis e vilões Onde heróis sempre vencerão Dessa vez eles que perderão Os papéis aqui se inverterão Na cidade destruição Heróis caçados por vilões Agora fora das prisões E o líder deles quer o meu poder tomar Meus amigos da UAE Por favor leiam essa carta O alforal é algo que em geração se passa Diamante eu recebi Agora o 4-1 me caça E para os proteger a UAE Vou abandonar Vejo meu sensor de perigo apitar De contra outra vez muscular Tantos prédios na cidade é desabar Mas não vai mais nenhum derrubar Rativar, cortina de fumaça Nesse santo escuro vou flutuar Sem músculos não é nadar Outra vez vou te derrubar Eu sou não Graças a você estou bem Perto de mim corre em perigo A alma diz inclui você também Agora de novo escondido Invocando o medo era a rotina Já esperava ser atingido Por essa tal ex-heroína Lady, nada é de A daidora que quer me levar Com a ideia ruim, vagino Tanto sangue nas suas mãos Te vem se tornar De herói na vila no fim Mas entre o medo e a mentira Tem que do lado da justiça Se seu contrato se quebrar Formar uma explosão tão grande Dentro da mansão Queria me levar Ou só for uma vala O próximo é você A ver nos heróis sumiu A imprensa pressionar Mas tenho que ocultar Esse meu poder Poucos heróis Tantos vilões Não se preocupe Oh, mate, eu estou bem assim Saia de perto de mim Eu não preciso mais de você Quem poderá para o mundo gritar? Eu estou assim Vendo tudo a desmoronar Não posso soar Sigo adiante Meu corpo coberto por feridas de sangue Mas pra te salvar quem aparece Herói ou vilão com o que Deku se parece Se parece Você é o próximo De dar por ele essa frase mudou O seu sentido Não sabem se o sangue e minha roupa é meu Rolto os meus inimigos Depois de lutar tantas mortes Meu corpo está tão cansado Eu não preciso cessar Mas meus amigos querem estar do meu lado Por que que vocês estão aqui? Só quero que me respondam isso Sim, eu quero que possam sorrir Mas preciso que estejam vivos Por favor, não tentem me seguir Porque eu tenho que continuar Todos vocês saiam da minha frente Senão vou ter que os machucar Me desistirão, me desistirão e me gostar Existe uma saída, eu já estou marcado Não precisa ser jogado Pelos meus amigos fracos Saiam todos do meu lado Porque vocês estão atrasados Essa é a luta entre o all for war Do one for all Porque por esse motivo eu tenho que ganhar É melhor que não se envolvam Pois afinal Vocês em luta e só vão me atrasar Mas as palavras de dar me alcançarão O Raraka não pude notar Mesmo que eu caia fundo na escuridão Estarão lá pra me levantar Que surpresa você se desculpa Bakugou sim, eu posso te perdoar Como coisas assim fui falar Me atrapalhar Poderão me desculpar Me diga Quem poderá para o mundo gritar Eu estou assim Tendo tudo a desmoronar Não posso sofrer Sigo adiante Meu corpo coberto por feridas e sangue Mas pra te salvar quem aparece Herói ou vilão com o que Deku se parece Se parece